Evangelho, Oração, Salmo e Santo do dia 26 de junho Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias. Que Deus Pai Todo-Poderoso e Maria Santíssima vos abençoem agora e para sempre. Amém. Deus Eterno e Todo-Poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do Pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santo do dia 26 de junho, São Vigílio Oração, querido Deus e Pai, pela intercessão de São Vigílio, Criai em nós o gosto pelo trabalho de evangelização e fazei de nós verdadeiros apóstolos da boa nova do Evangelho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Salmo 105 Dá graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos, cantai, entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas, gloriai-vos em seu nome que é santo, exulte o coração que busca a Deus, procurai o Senhor Deus e seu poder, buscai constantemente a sua face, descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus, vigoram suas leis em toda a terra. Evangelho Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, 7, 15 e 20 Naquele tempo, disse Jesus a os seus discípulos, Cuidado com os falsos profetas, eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, Mas por dentro são lobos ferozes, vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má, produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da Salvação Veio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu na Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venanoso vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, o Pai Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nos perdoamos a quem nos tem ofendido, enao nos deixes caer em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nos pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Fique conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal, Que o Senhor te abençoe agora e para sempre, amém.